Então, quem anda, quem gosta do distrito da ficha, vai botar os candidatos daquele distrito. Isso seria só uma ideia, que seria uma forma melhor de você, tanto gerenciar a questão da verba, como também de você cobrar a representante que está naquele distrito. Então, por isso, você tem um cara que vai ser candidato a vereador, e ele vai lá, que o foco da comunidade carente, da comunidade que está lá, caindo na margem, na lama, na sarjeta, e ele conta o foco, e ele vai lá, só que ele não vai registrar em prol daquilo. Ele vai registrar a partir de dois, a gente precisa apontar bem a sua mãe bonita, porque a bolivinha precisa ter um ambiente melhor, e aquela comunidade que está ali, que está na sarjeta, que tem sujeira, que tem lixo, e as pessoas que vivem ali estão acostumados com a família, que não passa a ser comum. Não é viver com o rato, com o barato, com o escorpião, viver com o corre do corpo, e o passado você não tem nem sensibilidade mais, porque a questão é que a gente está acostumada com o malzinho. Então, eu vejo assim, isso seria uma ideia, a questão do voto distrital. E cada representante para aquele distrito seria uma forma de você fiscalizar melhor. Claro que isso pode ser uma atropia, mas quem sabe futuramente, de repente, isso não pode ser tudo em prática, né? Agora, o que eu quero dizer é que a sociedade precisa se mobilizar, precisa de... Comprar mais daqueles que estão representando a câmara de vereadores, para que se faça valer, de fato, a aplicação dessas verbas em toda a comunidade. Ou seja, agora a gente vê que nosso visão, né? No grupo, você vai e vem em Aranhuns, você chega na praça, coisa mais linda. Porque a gente estuda nesse copo aqui da Universidade, quando chega nessa praça, você sente até uma certa... É um desprezo, porque a praça, ela está aqui, ó, sendo coitada das espadas de São Jorge, então está praticamente morrendo. Então, assim, não existe um projeto mais agístico, mais agístico, porque a praça realmente se torna um lugar agradável, se torna um lugar onde você possa ocorrer, né? Nesse espaço verde. Aí, o que acontece? A praça está entregue às baratas do sujeiro, e a comunidade também é contada, porque olha só, a gente está vendo aqui, ó, copo, tampinha de garrafa, que o companheiro que, de repente, abriu em evolução. A gente precisa compreender que, a partir de pequenas ações, é você pegar o seu lixo e colocar no lixo, e não ficar sujando, e não ficar depreciando o patrimônio do povo. Beleza? Eu tenho encerrado, isso é fofo demais, porque eu tenho me dado a passar aqui pra lá, e eu gostaria de me expressar, e acabei me expressando, então, é, eu acho assim, a juventude de hoje precisa acordar, a juventude, a sociedade precisa acordar, a gente precisa participar ativamente da vida política, como diz B.C. Existe um alfabeto político, e não seja um alfabeto político, você tem que ser politizado, todo ser humano é politizado. E não diga, eu não gosto de política, porque quando você diz, eu não quero carne e com gordura, você também já está sendo político, porque você está se expressando, você está determinando o que você gosta e o que você não gosta. Eu acho que a qualidade dos rostos políticos, ela deve sim ser melhorada, mas com a cobrança de nós, na nossa sociedade, entendeu? Porque eu não quero ver a minha cidade sendo vista como a cidade mais violenta do Brasil, e uma das mais grandes do mundo, por conta de quê? Por conta do tráfico que está dominando, por conta da violência gratuita, por conta da falta de compromisso no poder público, que não tem realmente privada preocupação de dizer vamos fazer Maceió uma cidade realmente bonita, uma cidade que deve ser respeitada, certo? Uma cidade que deve ser totalmente preservada, certo? Então, deixa aqui o apoio que a sociedade corre, que a sociedade busque, que a gente seja, como diz a história, que a gente seja um condeiro, a gente por tudo que não quer, que a gente sobe, que de fato, as ações sejam feitas na parte de direitos de votos, que melhoram nessa cidade. Isso só depende de nós, depende de cada um, certo? Então, parabéns pela ação de vocês, é importantíssima essa ação, porque é como dizer para eu, o que importa não é ter um corte de mil, de 200 mil pessoas, o que importa não é quantidade e sim qualidade, e qualidade somos nós, que estamos aqui nos expressando, estamos aqui buscando através da nossa indignação, para que a gente possa fazer uma ação melhor. Beleza? Agradecendo a vocês e tudo de volta. É isso aí, minha gente, quero falar um com o companheiro que é da Universidade Federal de Alagoas, da sociedade civil de nosso estado. E como a gente já está tudo precisada, e falta dizer de novo, a T.E. não precisa de mais vereadores, e nós teremos de educação, saúde, saúde e saúde, e saúde e saúde. Com a palavra, mais uma vez, a companhia da vereadora Elisa Leves, sendo presente nas atividades do povo de Rádio. Bom, vamos novamente explicar algumas coisas, até porque as vezes a população, de uma forma geral, ela começa a se achar que existe um eroeiro que diz que o encontro é melhor a população, a obrigatoriamente aumenta o número de verdadeiros. A gente tem que explicar que isso não é verdade. A unidade constitucional, a lei pode ser alterada, é uma lei que estabelecer e limita o máximo de aumento de verdadeiros. No ator, envolve uma palavrinha mágica, não é que nem porque tem que utilizar a T.E. no exterior da palavrinha A.T.E. Então, quando aumentou o número da população internacional, não quis dizer o outro da peronete, que tinha que aumentar o número de verdadeiros. A legislação abriva a possibilidade de aumentar o número de vereadores que tem que aumentar o número de vereadores. Então, a lei, por isso é o seguinte, a lei é que a pessoa que é da Universidade A.T.E. não, que a lei manda que isso aconteça, não é verdade? A lei diz o limite máximo do número de vereadores em função do aumento da população. Então, a lei não manda aumentar a partir de 41 vereadores. A legislação não manda, a emenda constitucional não manda, o a favor do jurídico vigente não manda. A possibilidade de aterro. Então, não quero dizer que em 21 vereadores, aliás, se a gente for, não tinha nem risco de medita do que a professora federal tivesse a pedra de bilhãoada disponível. Então, é importante que nós, que sejamos do chão do clara, e o apoio que nós estamos aqui falando ao DRE, e se me enviar do DRE, nós, no fim da abratação, da lei, às vezes até mesmo o DRE, que não poderá se interpretar da lei e da lei também. Às vezes, a metade dos ministros interpretam de uma forma, a outra metade, interpretam de outra forma. Mas é importante que nós deixamos claro, que nós deixamos aqui da BD, é o reto da legislação. A gente diz que nós estamos a unidade de que nós estamos a unidade de que nós estamos em 21 e a 2, e a prova que não é, é que as condições venezolais são feitas com base no número de 1, pelo menos. E o problema não é de discussão para a gente uma coisa de base. O problema não é discussão da legalidade. É uma coisa muito objetiva, que os três reis, as ordens de vista, para o outro, 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 e o outro, 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 o Acolhida, é vendida, inaceitada juridicamente, de moral juridicamente e absolutamente incompatível em qualquer esposa mais de uma habilidade administrativa. Mas para o novo, é sujo demais, é um avô que não comporta financeiramente, é um avô de mais. Sendo o primeiro ano, são mais de 10 milhões para se habilitar, se habilitar a qualidade do governo e a gente, o que é isso? Então, a descomendação, só a menos, não é tão, é um avô de mais. Então, 10 milhões investem a energia popular, 10 milhões investem a educação de sanguíno, 10 milhões investem nos centros de recuperação de usuários de drogas psicotóficas que me batiram. 10 milhões investem na capacitação profissional, na geração de emprego e renda. 10 milhões investem nos centros de música, cultura e impostos, para que a nossa juventude, a nossa feminina, não seja rachada por prática, a criação de verdade, a marginalidade, o outro ou o outro. E tem que ir muito ensinada, onde a necessidade é infinitamente maior, mais médica, mais digno e mais educada, do que a vontade de ter. Então, elas estão me faltando. 10 pessoas, elas agora são maiores e melhores, pela condição futura e excelência que não foi legitimada nas ruas, agora 10 pessoas são maiores, por não interesse de mulheres e pobres, e de pessoas na cidade de Matoé, que precisam, que não podem parar. Quem está vivenciando a dor e a miséria, ou utilizando drogas, e a droga, a distribuição de suicídio, não pode parar. As mulheres que estão precisando das suas crianças com dignidade, não podem parar. A juventude que está se apontando o futuro, não está escrito, o África, que é o guerreiro, nessa área está do dia, onde é que está inscrito, que as crianças e os jovens pobres de Matoé, não podem ser doutores do futuro, não podem ser cientistas do futuro, não podem ser clientes, advogados, jovens do futuro, pode, pode até fazer um tarefa único, de catalite na rua, com dignidade. Pior que é tipo de político, de excelência e seminarista. Então, pode colocar lixo na rua, com dignidade, porque é uma tarefa absolutamente nobre. Pode estar limpando o voo, em arroz, uma tarefa absolutamente nobre, mas não está escrito em nenhuma lei, que é porque a filha do povo, tem que estar, vivenciando, a situação que é dessa, de não que ela se escrava, de um crime organizado, da nossa realidade, quando podia, vivenciar o centro de juventude, o centro de luz, recupro, o esporte, o serviço de saúde, de dignidade, a organização de qualidade, trabalhar bem remunerado, mas infelizmente agora, o imperante de Deus, que não foi o leito, a área esquerda, a violência, que foi a malandragem, infelizmente, que nos seus filhos também, tem o apatismo, o mais, deve ser, a cidade que nós achamos, no primeiro ano, vai ter que acima, de mais de 10 milhões, pode administrar o interesse, dessas pessoas, então é realmente, é uma discussão, de uma passão, muito grande. Então a gente apela, eu disse, a uma recepção da TRE, que tem o debate, entendemos, interação, com base na juridicidade, e esperamos que, nem o Ministério Público Eleitoral, nem o setor da sociedade, precise recorrer, a TRE, porque também é muito importante, que seja o TRE, o nosso Estado de Alamor, que tem a essa imoralidade, a essa falta de pergunteiras, de ser tentados da política, e agora inventaram, que depois, as regras definidas, depois dos jogos jogais, depois da eleição concluída, porque ficaram de fora, agora tem que eleger, até o que é Cristo, através de 14 anos, da malandragem, do oportunismo político. Então, eu mais uma vez, caramelo humano, ao MPPE, ao movimento, os caras cuidados, a todos e todos que estão aqui, de forma responsável, atípica, mas demonstrando muita coragem, muita determinação, estão aqui, e mais uma vez, lamentar, a gente vai querer lamentar, com o que me faz com isso, eu vou lamentar, profundamente, a ausência, aqui, e depois a gente vai, o partido de extrema, é que todos, a gente tem que ter, o que a gente é militante do partido, mas não estamos aqui, representando a posição, do oficial do partido, mas eu quero lamentar, profundamente, que todos os filhos, que em todos os momentos, estão enchendo as práticas, a rua da rua, para legitimar, trazer justos, nesse momento, pelo perdido interesse, pelo perdido, o propósito eleitoral, em malandragem política, não estejam aqui, reclamando, então, é uma pena, que todos se reclamam, ou valeu do par, ou de frente, o seu deputador, a minha montanha, que na hora, de vir aqui, para fazer a pressão, necessária, para que sobe dinheiro, público, para investir, chabaqueiro, e ser efetivamente, produzido, infelizmente, o pai, na hora de definir, onde definir as atividades, em motocor, junto ao nosso marxista, em grono, não pode, na hora de definir, acreditando o rei, para melhorar a condição, os policiais, não pode, na hora de viabilizar a pressa, educação infantil, ensino profissionalizado, educação de jovens e adultos, não pode, não tem perigo, na hora de dar o salão, não pode, não tem perigo, de habilidade, de melhorar a condição, não pode, não tem perigo, enfrentar a situação, para a política, nos livros e drogas, psicológicos, não pode, não tem perigo, aí agora, vou arranjar o dinheiro, para viabilizar, as validades, as referências, os alinquentes, que agora, estão indo, a terceira entrar, mesmo que tenham sido derrotado, e das urnas, por entrar, com o degusto, e viabilizar, tem perigo, isso não é problema para mim mesmo, isso não é problema para mim não, eu estou aqui, que é um escândalo, é uma gargóia, é uma falta de gargóia, uma tambada, de intracionalidade política, mas um saldente, que já comprou o voto, como dizia, nesse estrago, agora, se eu arranja a voto, vou tentar ganhar, dignamente, o conselho eleitoral, e, eu estou aqui, tem um sonho, dinheiro significado, de 10 milhões a mais, todo o primeiro ano, para viabilizar, as referências aliquentes, quando as crianças, que sejam de creche, as mulheres, que sejam de minoridade, as famílias, que sejam de apartamento, profissional, de arranjos, de produtos locais, de finalização, da economia local, como isso, é um projeto de lancho, aí, você nem gente, da manada, agora, infelizmente, todo mundo, que não tem, de habilidade, financeira, recurso para ação, disponibilidade, então, mais uma vez, nós recebemos o governo, papelão, papelão, e queremos, queremos, a maioria, que seja, o PRA, de nossos estados, a pegar, esse câmbio, político local, para que nem haja, recurso, papelão, e é, então, é muito importante, você quer, mais uma vez, saudar, a todos, o povo, para, por essa atividade, é uma atividade pequena, é, porque, muitos, os que costumam, lidar com as pessoas, na rua, infelizmente, de forma, oportunista, e na Uedra, não estão aqui, porque, vem por eles, também, para ganhar, nunca por tempo, e entrar no processo eleitoral, é uma pena, é uma tristeza, é uma tristeza, uma melancolia, realmente, e a legislação, de iniciar, essa situação, como hoje, mais, e vocês, estão de parabéns, parabéns a todos, parabéns a todos, e mais uma vez, respeitadamente, até lá, pela razoabilidade administrativa, até lá, pelo interesse público, é inadequado, é falta de razoabilidade administrativa, é inacentável, legalmente, moralmente, e só no primeiro ano, 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões, para a educação, para a saúde, para a geração de empreendedor, para a educação popular, para ser um elemento, só se habilitar, 10 milhões a vezes, se não for, e agora, até aí, é mais grave, não é só para agora não, que aí, vai estar infinito, os 30 milhões, que aí, depois, vai jogar atrás, então, é mais difícil ainda, então, parabéns a todos, nós, nós, só temos respeitados, ao TRE, no sentido, de não atender, essa imoralidade, essa inegalidade, que, desrespeçam, todos os princípios, de razoabilidade, administrativa, para a cidade de Natoel, e a desrespeção, porque mais de um desrespeço, é uma desrespeção, a desrespeção, nesse campo, então, parabéns a todos, e todos, que estão participando, nesse momento tão importante. Agradecer as palavras, da vereadora Lucia Lerner, e todos, nesse momento, é, pela academia, e de defesa, e do Estado de Maceió, que é novo, o momento de vereadores. Vamos passar a palavra, ao companheiro Átua, mais uma vez, vou reforçar o seu questionamento, contra essa vergonha, que quer empurrar, do alabar, do governo, da cidade de Maceió, boa tarde, mais uma vez, é, causa tristeza, realmente, poder, não ver, pessoas, durante muito tempo, sem fios de referência, nas movimentos sociais, pessoas, ou nós, durante muito tempo, semanas de companheiros e companheiras, mas, infelizmente, nem todos, são nomes, ou é, o ser que não tem fim, nas suas posições, pessoas que se deixam vender, por cargos, com dinheiro, pessoas que constituem, a sua consciência, isso, tudo e deprimência, de todos os interesses, pessoas, aí, essas pessoas, eu lembro, de uma volta, da vida, de um trecho, da divina comédia, que é um dos rios mais fortes, que eu já fiz na minha vida, que é esse tempo, e aí, o povo dizia o seguinte, eu acho que a maioria, da nossa sociedade, é a maioria cristã, e todos diziam o seguinte, que os lugares, mais quentes do exército, e são reservados, para aqueles, que no momento de crise, se omitiam, então, eu queria muito, que se eu tivesse, de encontrar, com algum desejo do banheiro, com algum desigual, que se eu tivesse, que se eu tivesse, encontrá-los, por ironia, ou razão da sua conduta, no inferno, que não fosse, nunca, nesse lugar, de mais quentes, porque, como dizia, antes, os lugares, mais quentes, do inferno, e são reservados, para os roubados, e aí, essas pessoas, elas são roubadas, porque, elas se construíram, elas se enteram, a sua consciência, e nós estamos aqui, somos todos, somos seres humanidades, mas somos grandes, somos grandes, nossos ideais, somos grandes, aquilo, que nós queremos, e somos, e tentamos, para a nossa sociedade, e nós não iremos, por isso, de forma alguma, que isso, não se pode mudar, a regra de jogos, depois, os outros, e é isso, o que nós apelhamos, aos nossos embarcadores, que nós forçamos, não ter o número, de emitir os governadores, porque não vai, alterar em nada, a realidade, da nossa população, para o melhor, e é isso, que os governadores, e para o pior, nós estamos aqui, os governadores da Europa, são dois, que nós sabemos, para a educação, para a saúde, para os pequenos, e para os atores de rua, que estão jogando as traças, então nós precisamos, aguentar, aguentar, na construção de projetos, e ter sufiado, para transformar, essa realidade, tão preta, da nossa população, mas eu queria agradecer, profundamente, a cada pessoa, que está aqui, porque, como eu digo, se nós somos, pequenos, numericamente, nós somos grandes, nos nossos ideais, então, é isso, que mostra, isso mostra, que apesar de tudo, apesar de as falas, nossas feitas, nos acalhe os feitas, nós continuamos os crimes, no nosso real, nós continuamos os crimes, no lado certo da piscina, porque nós estamos vivendo, e o que está em novo, na nossa população, são os nossos ovos, que estão sendo atrapalhados, e embalando a nossa capital, e nós temos um apoio, nós somos corpos, mas nós somos combativos, e que nós permanecemos os crimes, no lado certo da piscina, essa guerra é a terra dessa, e que temos um apoio, a todos nós, nós somos muito obrigado, do outro, muito obrigado, muito obrigado, a cada pessoa que está aqui, essa é a sua arma, sem dúvida, exatamente, muito obrigado, a pessoas que estão mortas, ligando com os seus caras, com os seus caras, com os seus caras, com a Prefeitura, com os seus caras, com os caras, com os caras, com os caras, com o governo federal, e que é em meio, nós sigo indo a sua consciência, e nós estamos aqui, sem medo, e com muita palavra, que não dá para o fim, de nossa vida dela, nós subimos, e nós, no outro momento, da sociedade, e é por isso, que nós lutamos, e lutamos, perdoa de mim, e apelamos, ao Senhor, que, por favor, responda, a nossa sociedade, e todo o mundo, sobre a nossa sociedade, e vamos conter, esse mundo, todos, eu vivi de um dia noito, porque eu sou de cliente, com quem é que é que é negro, se eu estou a construir, porque eu queria fazer outra diferença, porque se nunca, a gente estoura, num apelo de bom, porque ela é que é, o mandato da minha vida, nós, muito obrigado, e vamos a luta, a luta aqui, certamente, O companheiro Águas, que está fazendo história com a sua fortuna entre os meninos e meninas de rua, com muita êxita de carcoração. Marcelo, que é demais ali a ver, como eu venho colocando, tenho com a certeza que essa coisa, que ao longo dos anos, tem que destacar uma nova corrupção de agosto de guerra, enquanto a força de poder econômico, hoje, com a demandação de bateria, nossa verdade, e respeito a agregação de todos. Eu gostaria de chamar aqui, o companheiro Valdez. 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 na cidade. Nós abençamos a que o senso fique a lei e a corretora do que não vai ser uma eleitoral e vai marcar esse processo ele vai tomar a cor do meu dono 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 do cidadão oeste que a outra gente tem que ser alcançado de todo que ele pede e o governo vive na cidade do meu dono do meu dono acompanhe o Rodrigo coordenador nacional do governo da equidada mais uma vez aqui e não há duas coisas aqui para o presente mais uma vez que a cada coisa pode ser o povo de Maceió sempre é incognitivo alguma coisa imoral vai passando isso hoje está acontecendo uma questão imoral e dez vereadores que foram derrotados nas tramas estou querendo subar o povo do povo Maceió em três milímetros de reais em três milímetros de reais nós investimos em relação a questão nos postos da URB que está de maturidade onde todos os seus ofendem no salão de rede no salão de rede na moradia na segurança pública enfim infinito que o seu campeão precisa ou concedente nós sabemos que o desigualdorio do PNF está no lado do povo Maceió e vai dar resposta a esse interesse que vai ter dado que vai ter dado nas ruas do povo Maceió e fez o mundo dele do agregamento que ele ganhou o povo Maceió e sim então vamos para melhorar o povo Maceió e o presidente do povo Maceió nós não somos de miola nem você de miola para todos a unidade da unidade da unidade da unidade da unidade não vou deixar que eles e eles não lêem que eles não são o povo Maceió nós sabemos que vocês terão uma resposta do PNF que está com o nosso exército nós temos certeza disso por isso que nós somos todos vocês aqui na frente e na moradia eleitoral aguardando vocês a minha resposta ao povo Maceió do governo nós queremos mais políticas públicas que estão na verdade de tudo e que já nos termina de suas drogas nós queremos saúde e qualidade o nosso povo está aí na semana sem ele com saúde e qualidade esses terrenões devem ser investidos na criança fora que está sem educação e qualidade está sem educação e qualidade sem educação sem educação sem educação a mexer no trágico não vai permitir não vai permitir essa forma essa família no rádio nós somos alagoanos conscientes somos excelentes e no cristal são excelentes que nós somos são excelentes são excelentes do alistador e do alistador nós somos nós somos na música nacional o milagre do o milagre do pastal E nós sabemos que vocês irão honrar, nós trabalhamos, dando a resposta a esses ideias derrotados que não é esse que é que vai dar um golpe do povo pessoal. Todos os que é que nós estamos aqui, com as mãos, com as mãos dadas, e temos essa coisa, e que hoje os parceiros entes não compõem o que é triste. Saber que o periódico, e pelo agente que estive na nossa espécie impune, o nosso velhinho, o nosso velhinho, que está no Corte de Saúde, que está sendo alto, não vai ser para dar 11 a 10,5 mil reais derrotados nas ondas. E nós estamos aqui, também, inclinados, no setor da esquerda, e que a gente tem que se acolher, que a gente tem que se acolher. E nós estamos aqui, também, nós estamos aqui, porque nós queremos uma qualidade de trabalho para o povo Naceió. Saber que vocês, também, de Maceió, querem uma qualidade de trabalho para o povo Naceió. E vão dizer não, a gente tem derrotados, vão dizer não, a gente tem que fazer o nosso povo. Vamos todos, irmãos Galha, apelar a Deus, de que vocês não façam essa maldade pelo Naceió. Muitas crianças, hoje, estão ali, muito atentando o ciclo do prato, o palco doido das públicas. Muitos jovens, agora, estão atentando o NML, o palco doido das públicas. Muitas, tem muitas vagões, estão morrendo, o salão, o palco do atentamento de qualidade. Muitos jovens sonham que alguém dia ser médico, ser advogado, e não ter condições, porque eu preciso de um povo de igualdade aqui em Maceió. E como é, então, por isso, o palco do Naceió, ainda quero evitar, mas, para a gente agora, irá pro posto, no posto de um, e seu filho de nossa terra. Nós somos, de maneira alguma, pessoas, que vão esmorecer, porque, todos os provocados, estão querendo dar um pouco, no tempo de nossa obra. Nós não vamos esmorecer, porque nós sabemos, que vão ser embarcadores, o nariz do que é esse. Vamos ver, o povo do Naceió é o mais importante. Vamos ver, que as crianças estão morrendo, é o mais importante. Vamos ver, que os outros estão morrendo, pelo prato, pelo prato, são mais importantes. Vamos ver, que essas velhinhas, que estão morrendo, o povo do Salão, o cara da criação é o mais importante. Por isso, eu estou aqui, e tenho certeza, e vocês, os patadores, uma resposta, a esse tempo atrás, e eu não vou, o povo do nosso outro. Um forte abraço para todos. Comenta a palavra, o governador nacional, do povo da cidade, agora, vamos, 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 Alguém, desliga aqui.